Ele é uma das vozes mais ouvidas e uma das opiniões mais respeitadas entre os analistas e conjuntura econômica nacional, internacional, mercado financeiro. Com a gente no SBT News, o ex-diretor do Banco Central do Brasil e CEO da Mauá Capital, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, um enorme prazer ter você com a gente aqui no SBT News. Eu queria lhe perguntar de início, você que é um homem experimentado na economia e no cenário financeiro brasileiro também, mundial, igualmente. Hoje um investidor, hoje você que é um gestor do dinheiro, de gente que lhe confia esse papel, você inicialmente e a sua equipe olham primeiro de tudo, no começo do seu dia, pra onde? O que a gente começa um dia olhando é o que está acontecendo no resto do mundo, porque cada vez mais a gente está contagiado, envolvido no que acontece nos outros lugares do mundo, principalmente nesse mundo que está cada vez mais interconectado e saindo desse sufoco que foi a pandemia. Então, a primeira coisa que a gente olha é como é que está indo o resto do mundo, porque isso vai impactar diretamente o Brasil. Vocês, a essa altura, você fez a menção agora, saindo dessa pandemia, vocês trabalham de que maneira com esse agente tão extemporâneo que foi ou que é essa pandemia? Vocês dão como certo que ela passou ou vocês ainda têm um pé atrás, sobretudo com relação às consequências dessa Covid-19? Bom, do ponto de vista da doença, se você pensar de uma maneira mais sistêmica, ela já passou. Você vai ter focos e o mundo aprendeu a lidar com esses focos de maneira mais cirúrgica, em vez de ser de uma maneira mais sistêmica, o que é muito mais eficiente, muito melhor. Então, assim, para efeito da normalização do mundo, depois de ser econômico, de voltar a andar normalmente, a gente está a passo dos lados nessa direção. A questão é que a gente ainda viu as consequências de ter ficado parado muito tempo, ou uma região do mundo andando, outra parada e assim por diante. Isso causou e continua causando vários problemas de entrega de produtos. Acho que o mais falado são os semicondutores, e semicondutor, ele é para quase tudo, ele é importante. Ele é importante para fazer um carro, para fazer um iPad, para fazer uma televisão, para fazer um celular. A gente não vive sem celular hoje. Então, os celulares não podem ser fabricados se não tivesse um semicondutor. Então, nós tivemos uma série de problemas de oferta de produtos, mas também, por outro lado, como o mundo conseguiu lidar muito bem para não deixar que as pessoas sofressem tanto com a queda de atividade, a renda ficou muito alta e a gente tem hoje um excesso de demanda no mundo, o que está causando esse programa de oferta mais excesso de demanda, essa inflação toda que a gente está vendo. Onde se insere o Brasil também? Sem dúvida. A diferença é que nós brasileiros, a gente sabe lidar com a inflação. Não que isso seja uma coisa boa, a inflação, mas saber lidar é. O mundo não sabe lidar. A inflação nos Estados Unidos, para esse ano, está projetada em 7,5%. No ano passado, ela foi em torno de 8%. Há 40 anos que eles não veem uma inflação desse tamanho. Então, é uma novidade. Eles têm que aprender a lidar. No nosso caso, como a gente já sabe como lidar, não é por outra razão que o nosso Banco Central já está com a taxa de juros lá em cima enquanto os outros estão só começando. Demasiadamente lá em cima ou o nível de taxa deve ser esse mesmo, Luiz? Infelizmente, aquela história, putz, remédio amargo, ninguém gosta de tomar, mas precisa. Então, é um pouco o que acontece aqui. Quer dizer, a inflação, esse ano, no Brasil, projetada, está em 9%. Então, a gente precisa, sim, trazer o juro para um nível desses. E isso vai fazer com que a inflação retorne e a gente possa reduzir o juro. Mas, nesse momento, não tem muito o que fazer. Os países, em sua maioria, estão muito atrasados nesse processo. A consequência é que a inflação vai ficar alta durante mais tempo. Os juros no Brasil sobem ainda mais ao longo deste ano ou você acha que já está no topo? Não, sobe um pouquinho mais. O Banco Central nos disse, ele disse que o DIC foi para todas as pessoas, através desses comunicados, que ele vai subir pelo menos mais meio ponto na próxima reunião, ou seja, vai para 13,25%. Eu acho que deve parar por aí. Se não parar por aí, talvez suba mais um 0,25%. E daí, quer dizer, um pouco de esperar para ver a consequência desse juro mais alto. E o mundo, e daí isso menos no Brasil, mas o resto do mundo, parar de ter choques de inflação. Para dar uma ideia, no mês passado, só mês passado, o que nós subimos 10%. Então, o mundo ainda está sob choques. E daí o Brasil importa essa história. Não tem como o Brasil ficar alheio a isso. Agora, tem aí também a, como é que a gente vai dizer, a influência inegável e inevitável da continuidade da guerra Rússia-Ucrânia. Até onde vai isso, você acha? Não necessariamente o conflito, se você quiser falar isso a respeito, fique à vontade. Mas as consequências desse conflito, nesse cenário que você aponta, em termos de preços, de inflação mundial. Uma coisa que é muito interessante, é nova e muito interessante, e eu diria que humanitariamente, é uma coisa muito boa, é que este conflito, que é um conflito, vamos dizer, regional, ali naquela região, o mundo ocidental está tratando como um problema mundial, um problema global. Ou seja, nós não aceitamos mais esse tipo de postura, uma guerra, uma coisa desse tipo. Então, o que o mundo fez foi, ele gerou um volume de sanções contra a Rússia, que não tem precedentes, congelou mais de um trilhão de dólares no dinheiro russo fora da Rússia, dinheiro, inclusive, dos oligarcas que moram pela Europa toda, baniu o Banco Central e a maioria dos bancos russos do sistema de pagamentos, então eles não conseguem pagar as coisas fora do país. E terceiro, a maioria das grandes empresas estrangeiras na Rússia, simplesmente entregaram a chave e foram embora. Então, assim, tem várias outras sanções, mas só para exemplificar aqui, o mundo está tratando como uma coisa inaceitável, o que é uma coisa muito bacana de ver com a direção humanitária. Agora, isso tem um impacto mais global. E, muito provavelmente, esse conflito não é um conflito tão temporáriozinho assim. Ele vai se arrastar por mais tempo, como é o que a gente cada vez mais está sentindo. O resultado de tudo isso é que esse choque de aumento de custos, de preços, principalmente de energia em geral, gás, petróleo e as outras mesmo, várias das commodities, trigo, etc., embora possa ser temporário esse choque de aumento, esses custos, ele provavelmente vai ser muito mais longo do que se imaginava. Como é muito longo, o mundo tem que lidar com isso. Ele não pode deixar isso, não pode ficar com uma excentuação tão alta que o impacto, principalmente na população mais pobre, é gigantesco. Considerando todo esse contexto, esse cenário que você está descrevendo para a gente, quando você fala da questão das commodities, por exemplo, o Brasil hoje mais se beneficia ou mais é prejudicado por cotações de commodities que, teoricamente, ou pelo menos a princípio, favorecem as nossas exportações, mais em meio a um contexto como esse de guerra, mundo afora. Mundo afora, não, no cenário externo. Como é que fica essa balança desse equilíbrio? Olha, o Brasil sofre as consequências como os outros, mas ele tem esse benefício de ser um grande produtor de commodities e um grande exportador. Ele não é um enorme exportador de petróleo. Então, na verdade, ele acaba tendo um efeito que não é tão direto, é positivo, mas não é tão direto quanto o caso do petróleo em si. O petróleo foi a commodity que mais subiu, o produto, a matéria-prima que mais subiu. Dito isso, nós já estamos vendo nas receitas do governo, nas receitas na área agrícola, no próprio PIB, que a coisa está melhor. Então, o Brasil, sim, está sofrendo como todos, mas ele sofre por um lado, mas ele tem o benefício pelo outro, coisa que a maioria dos países não tem. Então, é como se isso atenuasse o efeito. Não é que o Brasil sai super melhor que os outros. Ele sai melhor que os outros, mas ele também sofre. Entendeu? Então, é como se você tivesse duas flechinhas em sentidos opostos. Os outros só têm as flechinhas negativas, o Brasil tem as flechinhas negativas, mas também tem uma positiva. Está ótimo. Deixa eu lhe perguntar, trazendo de volta mais claramente, mais flagrantemente para o cenário doméstico nosso, você há pouco mencionou a questão da taxa de juros. E a gente sabe que, pelo menos, ela tem a sua efetividade no controle dos preços e da inflação, só que, ao mesmo tempo, o ramal gêmeo, digamos assim, dos efeitos da taxa de juros é conter a própria atividade econômica. Eu te perguntava agora, a nossa SELIC ainda sobe um pouco mais. Você me disse que sim, então eu queria ser mais pontual. Ela vai até quanto, quando e em que medida que essa necessidade de alta da SELIC vai prejudicar, por exemplo, a evolução do PIB. Nós tivemos agora, na quinta-feira, um resultado que foi uma alta de 1%, que, para muitos analistas, foi decepcionante, para outros foi favorável, dado o contexto. A minha pergunta é enorme, mas eu tenho certeza que a sua clareza vai nos trazer aí a objetividade na resposta nesse cenário complicado. O que você me diz? Bom, muito provavelmente o Banco Central para a partir da próxima reunião, que é 13,75 de juros. No máximo, ele faz mais um 0,25 para em 13,5%. Não vai ser muito diferente disso. Ele nos disse que ele pretende, então, subir não tão mais quanto muita gente imaginava, mas ficar mais tempo parado. Quando a gente olha a curva de mercado, a gente já vê que o mercado projeta uma queda já em janeiro do ano que vem. O que eu tenho dito é que, se duas coisas acontecerem, ele pode, inclusive, reduzir antes disso. Que coisas são essas? Primeiro, essa situação de choques inflacionários lá fora, acalmar um pouco. Se em dois, três meses isso acalmar um pouco, é um efeito que vai ajudar bem a evolução aqui. E o segundo efeito, que é muito relevante, é que o candidato ao presidente, ele, pelo menos, ele indique com clareza que ele será responsável do ponto de vista fiscal. Ou seja, que o medo da situação fiscal no Brasil, ele não fique um medo muito grande a partir do próximo governo. Se essas duas coisas acontecerem, eu acho que o Banco Central vai acabar podendo antecipar, sim, uma queda de juros. Agora, você menciona o cenário político, é claro que ele é indelével, né? Todos os analistas têm que observar esse fator tão determinante. Estou eu enganado? Estou considerando errado? Ou essa questão das contas públicas a qual você faz referência, a partir, por exemplo, do tratamento que está sendo dado para o teto de gastos, para aquilo que, pelo menos, os candidatos à presidência mais ranqueados têm anunciado em termos de sinalizar um descompromisso com o teto de gastos, esse cenário está meio que mal parado, meio que mal encaminhado, Luiz? Sim, ele, por enquanto, está meio mal encaminhado. Eu diria que, do lado do Bolsonaro, como a intenção, pelo menos declarada, é manter o Paulo Guedes e ele defende bem o teto de gastos, então, eu acho que é uma coisa mais de continuidade, tá? Mas, no caso do Lula, ele está dizendo claramente que ele não gosta do teto de gastos, que, em si, não é um problema, desde que você tenha uma outra âncora fiscal. Porque aquela história, o Brasil é um país muito perdulário do ponto de vista fiscal e ele levou o nosso endividamento para um nível que eu diria que está perto de ser um nível alarmante. Ainda não é. Mas o medo que as pessoas têm é, olha, se for um nível alarmante, isso vai causar um estrago e o Brasil vai para uma recessão. Então, é isso que se deve evitar. Agora, com a pandemia e até esse processo inflacionário, no final, as contas públicas acabaram melhorando muito. No ano passado, nós tivemos um período primário que não se imaginava possível e esse ano será a mesma coisa. Então, não está tão difícil do próximo governo ter algum tipo de arranjo fiscal que seja razoável. A gente só precisa que isso seja razoável. O teto de gastos simplesmente era a última âncora que existia. Está bom, se a gente for substituir para uma outra coisa melhor, está ótimo. Mas desde que haja uma noção de que a gente não vai para esse nível alarmante de dívida. Porque daí o ambiente fica desastroso. A gente já sofreu isso no passado. É uma bobagem sofrer de novo. Então, assim, é disso que nós estamos falando. O 1% de evolução positiva do PIB no primeiro trimestre foi o melhor resultado do ano que se pode esperar? O mercado até esperava um pouquinho mais. Mas, assim, anualizando está 4% ao ano. Quando o Brasil cresceu 4% ao ano? No ano passado até cresceu porque ele estava recuperando de uma queda no ano anterior. Mas, assim, é um país que cresce 1%, 2% ao ano. Então, não dá para dizer que o número é ruim. Ah, um pouquinho abaixo das expectativas. Mas expectativas, elas mudam. Agora, o segundo trimestre deve ser um trimestre ainda razoável. A gente sente, pelos dados mais contemporâneos, que a economia está até se fortalecendo, ganhando um pouco mais de tração. Mas é de se esperar que o segundo semestre não seja tão forte, porque o juro está muito alto. Então, o juro está fazendo o trabalho dele para reduzir a inflação, mas a gente não escapa de ter uma atividade mais fraca para que a inflação caia. Então, isso aí não tem muito jeito. Agora, estamos falando de um crescimento de 1,5% a 2% este ano, quando há quatro, cinco meses atrás, imaginava-se até um PIB negativo para o ano. Vocês também se viram na Mauá, obrigados, no melhor sentido da expressão, a rever essas contas? Sim, sim. Nós ainda bem tivemos que rever para cima as contas. Está bem. Para ser bem pontual, qual é o número de vocês, se você puder externar para o segundo trimestre, e o fechamento do ano, se eu não me engano, você falou em 2%, é isso? É, 1,5% a 2%. Como a gente está em volta, há muita incerteza, principalmente das coisas lá de fora, então o range é um range um pouquinho mais alto. Mas entre 1,5% e 2% de crescimento, eu acho que é muito razoável a dizer. Para o segundo trimestre, é um número entre 0,6% e 0,8%, que nós estamos falando de um número anualizado de 2,5% a 3%. De novo, para o padrão brasileiro, é um crescimento bom. E num momento em que o mundo está desacelerando fortemente, para dar uma ideia, a projeção de crescimento nos Estados Unidos era de 4% este ano, lá no início do ano. Agora já está em 2,7%. É uma queda muito grande. Luiz, agora eu vou lhe pedir o favor, o seu recado, o seu pensamento para o brasileiro, que não necessariamente percebe que as contas públicas, que a evolução do PIB, que isso tudo tem a ver com o dia a dia dele. Esse brasileiro, nosso cidadão comum, como todos nós, o que pode e deve esperar para o restante deste ano, considerando aí que a gente tem a turbulência eleitoral, que a gente tem as dificuldades da própria economia em si, esse cenário global que você também nos descreveu. Eu sei que é muita coisa para falar, mas o que... Se é que eu posso pedir a você um conselho para o cidadão brasileiro, o que é que você diria? Olha, nós tivemos nos últimos, eu diria, talvez nos últimos anos, uma percepção sobre as coisas no Brasil muitíssimo pior do que a realidade. Os números, eles se mostraram sempre muito melhores do que a percepção que as pessoas tinham, sempre achando que o Brasil ia por um buraco, que ia ser o pior possível, etc. Isso tudo não aconteceu. E a minha visão para frente é uma visão que, assim, o nosso país não é um país que vai ficar um espetáculo, vai ser um paraíso, mas ele vai continuar evoluindo dentro de um passo relativamente lento, o desemprego vai continuar a cair. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um desemprego de 13%. O desemprego, de maneira sazonalizada, de aquele que é de verdade mesmo, está em 10% a 10%. Caiu bastante e tende a gradualmente continuar caindo. A inflação é um problema enorme, mas a gente já está tratando dela, ela vai gradualmente também cedendo. Então, o que teremos para frente, mesmo com o evento de eleições, essa situação externa mais complexa, é um país que anda para frente relativamente lento, não é um país que vai crescer 4%, 5%, 6%, não vai acontecer, mas ele devagarzinho vai entrando numa situação de mais normalidade, de menos receio e volatilidade de curto prazo, coisas desse tipo. Então, assim, nós teremos muito provavelmente um ambiente relativamente estável, melhorando lentamente, mais firme nos próximos trimestres, nos próximos semestres. Luciano Sigueiredo, um enorme prazer ter você conosco no SBT News. Muitíssimo obrigado. A gente conta sempre que você volte aqui para a gente conversar. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar com vocês. E aí Tchau. 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 Obrigado.